Olha o jumento, quem quer comprar um jumento, o bicho é bom de carga, traçando as quatro patas, pensa num jumento retramador, faz 5 quilômetros com 1 quilo de milho, olha o jumento! Opa amigo, tudo bem? Tudo. Tá vendendo jumento? Não, tô só pra ter retrato. Fresquinho né amigo? Tá pedindo quanto aí no jumento? É mil conto. Mil conto? Eu dou quinheto agora no pau. Só vendo o jumento inteiro.